Um susto que passou rápido, tanto que a noite tinha tudo para ser dele, Jamie, que passou pelo Jonas, pelo Edmar e bateu no campo. Ao cruzamento perigoso, pra área, pintou o gol! Indefensável para o Wagner, Jamie, tudo igual na ressacada, um para o Havaí, um para o Vila. O Junior Xuxa, levantamento, vem essa bola! Gol! Do Vila Nova! Jamie vai lá, sinha de cabeça para colocar no cantinho. Está com dificuldade para sair para o jogo. E olha essa bola, agora fez besteira, melhor para o Vila Nova. Se mandou o Paulinho, rolou para o Jamie! Gol! A bola é para abraçar. Paulinho, a roubada foi do Jamie, a bola voltou para ele. Ele estufa a rede legal. Dimba, olha o lançamento, a posição legal. Vai pintar um gol, bateu no canto! Gol! Olha o passe ali do Dimba, deixou ali para o Jamie. Ele só deu um toquinho, a bola ainda desviou ali no Thiago. O Carlos César passou e bateu, o Diego Silva deu rebote! Olha o Jamie! Gol! E o Jamie é aquele 9, né? 9 e 9 mesmo, que está ali na área, está no lugar certo. Tirou o zagueirão ali, faz o cruzamento. Gol! Apertura para o Léo Rodrigues. E o cruzamento para o Jamie. De novo o lance. Olha como a bola vai por baixo o Jamie. Aparece no meio de dois zagueiros para tocar. Para jogar no outro time tem que ser boa, gente. Olha o Vila Nova chegando com o perigo. O Jamie, dois cortes, pinto, um golaço. Bateu, cruzado, bola para fora. Recebeu no meio dos zagueiros, entortou. Aí o lançamento, a condição é legal, hein? A bola para o Jamie. Aí ele recebeu na grande área, bateu para o gol, Márcio! Música 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 Lançamento longo ali para o Jamie pela direita. Passando, tocou na bola, Paulinho, vem o toque, tentou ali. O Alisson, lançamento ali para o Jamie, fez a proteção. Encarou a marcação, deu certo, olha o passe, vai. Do toque de bola aqui pelo setor direito, Paulinho, para o Jamie. Ele encarou a marcação, boa bola para o rodamento. Léo Rodrigues, na frente o toque. A abertura do Jamie lá para o Léo Rodrigues de novo. Música Música Pode ser, né? Tive o bater dentro de 1x0. E olha o lance para o Vila Nova, para a partir em velocidade. Jamie está lá. Fez o domínio, vai para cima da marcação, tocou pelo meio. E o Jamie, que é ex-jogador do Oeste, brigou, colocou dois gols. Está feliz da vida por enquanto. Música Estava lá a devolução, recupera a Paulinho, já faz o lançamento no Jamie. Desce rápido o time do Vila Nova, colocou na frente para o Léo Rodrigues. Olha o time do Vila Nova, bola para o Jamie, tem liberdade. O Jamie, colocou bem de primeira, outra vez para o... Acompanhou lá na marcação o Felipe Massena. E o Jamie vem aí no contra-ataque, bola para o Paulinho. Música Então foi o imprudente, levou o cartão corretamente. E vem novamente ali o Vila, Evandro Paulista. Para encarar a marcação de três. Vai funcionando tudo para o Vila no finalzinho. Vamos chegando a quase 39. Jamie, Evandro. Toca a bola com o Jamie. Inquerda. Apareceu para receber o Jamie. Lançamento para a área. Foi certo o Hugo, pegou a sobra para o time do Vila. Trabalhou com o Jamie, girou ali pelo meio. Olha o lançamento. A bola que caiu ali no ataque. Vai sobrando desequilibrada. É pênalti. Está marcado o pênalti em favor do Vila. O pênalti em cima do Jamie. E a expulsão... Música 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 A marcação do Icasa, bola pelo meio, pegou o Jamie, fez o giro, rolou com o Júlio Xuxa, toca na bola com o Jamie, faz a proteção. A equipe do Rosão, Jamie. O Vila vai tentando, Ítalo para o Jamie, encarou, tentou. Tem o time do Vila, Jamie. Júlio Xuxa, de novo o Jamie, girou para o pé direito, ameaçou bater, ficou sem espaço, faz a abertura para o Leal Rodrigues. Júlio Xuxa, de novo o Jamie, girou para o Leal Rodrigues. Júlio Xuxa, de novo o Jamie, girou para o Leal Rodrigues. Palco de Copa do Mundo E recebendo o clássico Agora caiu e é pênalti Caiu e está marcado o pênalti Para o Vila E recebendo o clássico Tchau